A época das festas é conhecida por aumentar a demanda dos hospitais. Por isso, o Ministério da Saúde já criou mecanismos para responder à demanda de dezembro. Preparou 1.700 unidades de sangue, duplicou as escalas do pessoal de saúde, reforçou o material médico cirúrgico e há ambulâncias em todas as unidades sanitárias que estarão em prontidão para qualquer eventualidade durante o período das festas do fim de ano. Obrigado.